Amém irmãos, boa noite igreja, graça e paz, aleluia, que bom que vocês vieram, glória a Jesus, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus trouxe os irmãos aqui nessa noite, é porque Ele quer te encher, te encher do Espírito Santo, nos encher para esse novo tempo que nós vamos viver como uma igreja local, eu não tenho dúvida disso, que Deus tem maravilhas para fazer em nosso meio e Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta com todos nós, amém? Amados irmãos, estenda suas mãos em minha direção, abençoa a minha vida, peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele me use de uma forma bem simples, que Ele possa falar nos nossos corações, através da minha vida, Pai, nós já te adoramos através dos louvores e nós já sentimos a Tua presença Jesus, eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para nós, eu quero pedir ao Senhor, Jesus, fala nos nossos corações através da Tua Palavra, Jesus, usa a minha vida de uma forma bem simples, bem objetiva, sabe Deus, e que à medida que a Tua Palavra for sendo ministrada, o Teu Espírito possa tocar o coração da Tua igreja, e possa trazer vida, possa trazer um avivamento, que o Teu Espírito possa já estar trabalhando nos corações dos meus irmãos, Pai, nas nossas vidas, desde já eu quero declarar a nossa mente, o nosso coração totalmente preso, sensível a Tua voz e ao Teu toque, no nome de Jesus, amém? Amém irmãos? Glória a Deus, amados, eu quero ler um texto aqui como base, de 1ª Tessalonicense, carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, 1ª Tessalonicense, capítulo 5, versículo 19, diz assim, não apaguem o Espírito, vou repetir isso, não apaguem o Espírito, somente isso, eu quero deixar como base, e o tema que eu quero conversar, compartilhar com os irmãos, é o seguinte tema, não apagueis o fogo do Espírito Santo, não apagueis o fogo do Espírito Santo, queridos, tem pessoas cristãs, que ainda tem dúvida, se o Espírito Santo de Deus habita nela, por incrível que pareça, tem pessoas que tem dúvida, se o Espírito Santo está nela, queridos, se eu, se você, se nós, verdadeiramente, nós aceitamos Jesus na nossa vida, como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, Ele passou a habitar em nós, Ele habita em mim, Ele habita em você, e uma prova disso, é que você está aqui nessa noite, se não fosse o Espírito Santo de Deus, você não estaria aqui, você não teria vindo a este templo, você foi movido pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, vou te mostrar isso na Bíblia, em Lucas 2, 27, diz assim, olha o que diz, nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo, depois você pode ler esse contexto na tua casa, que fala da apresentação de Jesus, o texto diz que Simeão, um homem piedoso, um homem cheio do Espírito Santo, ele foi movido até o templo, e conosco não é diferente, se você veio, é porque o Espírito de Deus te moveu, e Ele tem um propósito nisso, Ele quer te encher do Espírito Santo, amém? Agora, já o texto base, que os irmãos acompanham comigo, o texto base, o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja, não apagar o Espírito, não apagar o Espírito Santo, irmãos, eu sou a igreja de Jesus, você é a igreja de Jesus, e o apóstolo Paulo aqui, ele fala da necessidade de nós mantermos a chama do Espírito Santo, acesa em nós, viva em nós, sem o Espírito Santo, em meio aos crentes, em meio à igreja, não há poder, sem a obra do Espírito Santo, não há conversão, se não fosse o Espírito Santo de Deus, não haveria uma alma aqui, convertida, é obra do Espírito Santo de Deus, não tem avanço espiritual, na igreja, ou cristão, ele não avança espiritualmente, se ele estiver com o Espírito Santo apagado, dentro dele, queridos, eu, eu me lembro, de quando eu era criança, eu era um destruidor de brinquedo, e meu pai, quando ele me dava um carrinho ou um brinquedo, ele falava, ó, depois que você brincar, você guarda, você cuida, você preserva, e Deus, que é o nosso pai, ele presenteou você, ele presenteou você, ele presenteou a mim, com o Espírito Santo, e é o nosso dever, cuidar, preservar, manter essa chama acesa, dentro de nós, é a minha missão, é o nosso dever, e eu quero nesses minutos que eu tenho, quero compartilhar aqui alguns pontos, algumas verdades, sobre o Espírito Santo de Deus, e a primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos, é essa aqui, ó, o cristão, com o Espírito Santo apagado, ele se torna um religioso, isso é natural, o cristão com o Espírito Santo apagado nele, ele se torna um religioso, Atos 22, versículo 3 e 4, olha o que diz, Versículo 4, Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens, como mulheres, e lançando-os na prisão, Amados, esse texto mostra um Saulo religioso, ainda quando ele era um religioso, o texto aqui é muito claro, o texto fala que ele era um camarada instruído na lei, isso é verdade, Saulo ele foi um homem instruído na lei, ele tinha como professor Gamaliel, que era um dos rabinos mais concentrados na época, o texto fala que ele era um homem zeloso de Deus, ele era um homem sim zeloso de Deus, mas sem entendimento, era um zelo sem entendimento, a ponto de perseguir o próprio Deus, ou seja, Saulo ele tinha instrução, ele tinha letra, ele tinha o zelo, mas algo ele não tinha, que era o fogo do Espírito Santo queimando dentro dele, ele ainda não tinha, mas aqui no versículo, em Atos no capítulo 9, 17, olha o que diz, Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, versículo 18, Olha só, Saulo, após Ananias colocar as mãos sobre ele e dizer, ó, volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, ele recuperou não somente a visão física, após o encontro que ele teve com Jesus, mas ele recebeu uma visão espiritual, uma visão espiritual, os olhos espirituais de Saulo foi aberto, e agora ele tem uma visão de reino, ele tem uma visão de reino, ele tem uma visão missionária, e se nós estudarmos, muitos aqui sabem, a biografia de Paulo, fundador de igreja, depois de Jesus, eu creio, eu creio que Saulo, ele foi um dos maiores no sentido de pregar o evangelho, de fundar a igreja, de curar as pessoas, ele teve um ministério poderoso, cheio do Espírito Santo, agora, quanto a nós queridos, eu lendo a Bíblia, nesses dias, vendo algumas passagens bíblicas, o que esses homens fizeram, eu entrei em crise, eu entrei em crise, nós não podemos mais viver no comodismo, no conformismo, na religiosidade, como Paulo vivia, e muitas vezes, sinais, sinais, sinais revelam que nós ainda estamos vivendo na religiosidade, muitas vezes, queridos, eu fico triste, porque é crente matando o crente, é crente perseguindo o crente, é pessoas que criticam o irmão, que criticam o pastor, que criticam a visão, nós não podemos mais viver assim, é a falta de amor, é a falta de compaixão, religiosidade, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos trouxe aqui, para abrir também, os nossos olhos espirituais, Amados, algum tempo, tempos atrás, eu, eu carregava um, já disse isso aqui, um complexo de inferioridade, sabe, eu, irmãos, eu vivia de uma forma que, se eu estou aqui, você pode ter certeza que é graça, é misericórdia de Deus, irmão, você não tem dúvida disso, mas um complexo, um complexo de inferioridade, me achava sempre o menor, ou, que eu não conseguia, ou, as outras pessoas eram sempre os melhores, sabe, mas, eu pedi para o Espírito Santo, se Deus, ele realmente quer me usar, ele, ele, ele abrisse os meus olhos espirituais, para mim, começar a enxergar as grandezas que ele quer fazer através de mim, querido, sabe, e hoje eu estou entendendo um pouco melhor, sabe, do que Deus quer fazer através da minha vida, através da sua vida, Jesus, ele trouxe você aqui, para abrir os teus olhos, você vai sair daqui hoje, entendendo o teu propósito aqui na terra, o que Deus, ele quer fazer, através da sua vida, meu irmão, porque se você, se enxergar da maneira que Jesus te enxerga, se você se vê, da maneira que Jesus te enxerga, te vê, o homem não pode te parar, o mundo aí fora, não pode te parar, o inferno não pode te parar, meu irmão, não pode te parar, não pode, e nós precisamos entender isso, nos enxergar como Jesus nos enxerga, como um embaixador do Evangelho, como um representante de Cristo, como um homem, como uma mulher, que vai deixar marcas por onde passar, Evair, mas eu me sinto, tão pequeno, como você disse, eu até, carrego um complexo de inferioridade, como Deus quer me usar, como Deus quer fazer, algo através de mim, como que eu vou, por exemplo, liderar uma célula, eu quero estar junto nisso com vocês, mas eu tenho medo, eu sou tímido, escute, não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele, Deus colocou dentro de você, é o Espírito Santo que te capacita, é o Espírito Santo que te prepara, meu irmão, de nós mesmos, nós não podemos nada, é Ele, tem a ver com Ele, você crê nisso? E se Ele encontrar no teu coração, esse desejo, Ele vai te ajudar, o Espírito Santo que está aqui nessa noite, Ele vai te batizar com fogo, você vai sair daqui, totalmente diferente, totalmente ousado, no nome de Jesus, amém? Quero compartilhar uma segunda verdade, com os irmãos, uma segunda verdade, sobre o Espírito Santo de Deus, é que o poder espiritual, vem através, do Espírito Santo, isso é uma, é uma realidade, o poder, vem através, do Espírito Santo, Atos 1,8, texto conhecido demais, diz assim, mas receberão, poder, quando o Espírito Santo, descer sobre vocês, mas receberão, poder, quando o Espírito Santo, descer sobre vocês, Atos 2,1, diz assim, chegando o dia, de Pentecoste, estavam todos reunidos, num só lugar, de repente, veio do céu, um som, como de um vento, muito forte, encheu toda a casa, na qual estavam, assentados, versículo 4, olha só irmãos, todos ficaram cheios, do Espírito Santo, e começaram a falar, em outras línguas, conforme o Espírito, os capacitava, aleluias, amados, tudo, que os apóstolos, tudo, que esses homens, que foram batizados, que estavam lá, foram batizados, no Espírito Santo, eles fizeram, durante o ministério deles, eles fizeram, no poder, do Espírito Santo, Jesus, Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele foi, cheio, do Espírito Santo, para cumprir, o seu ministério, olha só, em Atos 10, 38, o que diz, a palavra de Deus, Deus, ungiu a Jesus, de Nazaré, com o Espírito Santo, e poder, e como ele, andou por toda parte, fazendo o bem, e curando, todas, todos os oprimidos, pelo diabo, porque Deus, estava, com ele, amados, como eu disse, há pouco, se nós olharmos, o ministério dos apóstolos, foi poderoso, se nós olharmos, o ministério de Jesus, foi poderoso, foi tudo, no poder, do Espírito Santo, que eles fizeram, e por que eu, por que você, por que a igreja moderna, quer viver uma vida, sem o Espírito Santo, por que nós queremos, excluir o Espírito Santo, da nossa vida, do nosso ministério, será que nós somos melhores, que os pais da igreja, será que nós somos melhores, do que Jesus, é claro, que não, nós precisamos aprender, a valorizar, a pessoa do Espírito Santo, amados, talvez seja por isso, talvez você já ouviu, alguém falar, ou até mesmo, você já falou, talvez seja por isso, que nós não vemos mais, o paralítico andar, o paralítico andar, talvez seja por isso, que nós não estamos vendo, o cego, enxergar, o coxo, se endireitar, por que? porque está faltando, poder, está faltando poder, e o poder vem, através de Deus, e através da pessoa, do Espírito Santo, quem que ungiu Jesus? foi Deus, o texto é claro, Deus ungiu a Jesus, com o Espírito Santo, e poder, com o Espírito Santo, e poder, e é isso que Ele quer fazer comigo, e com você, nessa noite, Ele trouxe você aqui, com propósito, Deus Ele trabalha, com propósito, tudo o que você precisa, tudo o que eu, tudo o que nós, precisamos, é abrir o nosso coração, é abrir o nosso coração, irmãos, quando eu olho, para o ministério dos apóstolos, quando eu estudo, atos dos apóstolos, eu fico maravilhado, eu fico maravilhado, há um texto aqui, eu quero ler dois versículos, eu acho, eu não sei, se eu passei para você Mayra, de atos, atos 6,8, a Bíblia, falando aqui de Estevão, um homem cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, olha o que a Bíblia diz, sobre Estevão, atos 6,8, ora, Estevão, cheio de fé, e de poder, fazia maravilhas, e grandes sinais, entre o povo, aleluia, ah queridos, eu oro, eu oro, para que Deus derrama, desse poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que você imponha as mãos, sobre as pessoas, e as pessoas sejam curadas, milagres, vêm acontecer, há um outro texto, de atos, capítulo 4, versículo 33, olha só, os apóstolos, davam com grande poder, testemunho da ressurreição, do Senhor Jesus, em todos havia grande graça, os apóstolos, eles davam testemunho de Jesus, com grande poder, sabe porquê? nós, se damos testemunho de Jesus, aí fora, se damos testemunho de Jesus, aí fora, nós damos muitas vezes, com muita frieza, porque está faltando o quê? está faltando o fogo, do Espírito Santo, irmãos, está faltando fogo, muitas vezes nós vamos falar de Jesus, para uma pessoa, mas, muitas vezes sem entusiasmo, é falta do fogo, irmãos, quando você for falar de Jesus, para alguém cheio de poder, se apresenta e fala, olha o que Jesus fez na minha vida, olha o que Jesus fez na minha vida, Jesus me curou, me libertou, me tirou do vício, irmãos, eu tenho certeza que, pessoas vão ser alcançadas, através da sua vida, eu não tenho dúvida disso, dúvida disso, e aqui na, uma terceira verdade aqui, sobre o Espírito Santo, irmãos, é a seguinte, o cristão cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade espiritual, e nós precisamos entender isso, o cristão cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade espiritual, Mateus 10, capítulo, aliás, Mateus capítulo 10, a partir do versículo primeiro aqui, eu quero ler o 1, o 7 e o 8, diz assim, chamando, seus doze discípulos, deu-lhes, autoridade, para expulsar, espíritos imundos, e curar, todas as doenças, e enfermidades, olha só o versículo 7, por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus, está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça, são palavras, do nosso Senhor, Jesus Cristo, primeiro, Jesus, ele chama, assim como Jesus, ele te chamou, segundo aqui, ele deu, autoridade, autoridade espiritual, autoridade espiritual, está sobre você, sobre a minha vida, e nós não temos usado, dessa autoridade, espiritual, e terceiro, de graça recebeste, de graça dai, evangelho, cristianismo, é justamente isso, eu recebo, de Deus, de graça, e eu dou, eu ofereço, eu ofereço, isso é cristianismo, isso é evangelho, irmãos, como o pastor Luiz Carlos, disse aqui na sexta-feira, tragédia, está acontecendo ao nosso redor, tragédia, desastre, está acontecendo lá no sul, a mídia, mostra isso, mas há algo, mais terrível, acontecendo, que é as pessoas, do nosso lado, morrendo, sem Jesus, e indo para o inferno, pessoas ardendo no inferno, queimando no inferno, do nosso lado, porquê? Porque a igreja moderna, tem perdido fogo, tem perdido fogo, pessoas morrem sem Jesus, os nossos parentes, morrem sem Jesus, irmão, é uma tragédia, é eternidade, isso fala de eternidade, irmãos, é para sempre, não tem volta, não tem volta, então nós precisamos, tomar posse, nos apropriar, dessa autoridade, para pregar o evangelho, para falar de Jesus, são pessoas, um dia nós vamos estar diante dele, e ele vai olhar para nós, o que você tem para me apresentar, o que eu vou apresentar para Jesus, se a moeda que mais vale, tem valor no céu, são vidas, são pessoas, são almas, eu não vou apresentar para Jesus, o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, não, 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 receber é bom, mas poder dar, oferecer, é melhor ainda, mas, há algo querido, que nós precisamos entender, para mim dar, receber de Deus, e para mim dar, para me oferecer, exige, um posicionamento, eu preciso me posicionar, eu preciso me esforçar, você precisa se posicionar, precisa se esforçar, exige esforço, e muitas vezes, nós não queremos nos esforçar, muitas vezes, nós não queremos, nós não queremos sair, da zona de conforto, nós nos conformamos, está gostoso assim, vou levar assim, a vida do jeito que ela está, sabe porquê? Chega um endemoniado, e muitas vezes, a gente não quer orar, porque falta poder, falta autoridade espiritual, nós estamos tão longe, do Espírito Santo, que nós não temos, autoridade espiritual, para expulsar os demônios, sabe porquê nós, muitas vezes dizemos, ó, chama o fulano de tal, lá para ir lá orar, eu não vou orar não, porquê? Porque está faltando poder, está faltando, autoridade espiritual, está faltando o fogo, do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, está apagado, na nossa vida, mas eu tenho uma boa notícia, para você aqui, talvez você chegou aqui assim, e vai ir, eu estou totalmente apagado, o Espírito Santo, está totalmente apagado, na minha vida, você vai ser incendiado hoje, em nome de Jesus, você vai ser incendiado hoje, porque o Espírito de Deus, está aqui, Ele vai incendiar, a sua vida, a minha vida, eu gostaria, que você inclinasse, a sua cabeça, neste momento, fecha os teus olhos, irmãos, você, e o Espírito Santo, de Deus, sentadinho, do jeito, que você está, eu quero dizer algo, para os irmãos, irmãos, é um grande erro, é um grande erro, da nossa parte, nós querer, ser um cristão, sem o Espírito Santo, ou viver, com o Espírito Santo, apagado, em nossas vidas, nós não podemos mais, irmãos, ignorar, ignorar, a pessoa, do Espírito Santo, e a pergunta, que fica para mim, para você, é a seguinte, qual foi o dia, qual foi a última vez, que você levantou, da sua cama, e disse, bom dia Espírito Santo, Espírito Santo, você é o meu consolador, eu te amo Espírito Santo, você que me direciona, eu quero você comigo, Espírito Santo, qual foi o dia, que você se comunicou, com o Espírito Santo, que nesse momento, você possa começar, a falar com Ele, comece a falar, Espírito Santo, eu reconheço, realmente, Espírito Santo, até aqui, eu tenho tentado, viver um cristianismo, eu tenho tentado, viver uma vida, longe do Senhor, Espírito Santo, mas hoje, hoje, eu quero te receber de volta, eu quero você de volta, queimando dentro de mim, eu quero você queimando dentro de mim, Espírito Santo, se Ele encontrar, essa sede, essa fome, no teu coração, meu irmão, minha irmã, Ele vai vir sobre você, nessa noite, e Ele vai te encher, Ele vai te batizar com fogo, e você vai sair daqui, diferente, a sua vida, nunca mais, será a mesma, você será incendiado, pelo poder, do Espírito Santo, de Deus, se coloca de pé, eu gostaria, que você se colocasse, de pé, neste momento, com expectativa, no teu coração, com expectativa, e começasse a falar, com o Espírito Santo, começasse a convidar, o Espírito Santo, vai convidando, o Espírito Santo, vai falando, com o Espírito Santo, Ele está aqui, porque Ele quer te encher, meu irmão, que nesse momento, você possa começar, a buscar, pelo Espírito Santo, de Deus, eu creio, sem dúvida, que será uma noite, de enchimento, que você possa, através desse louvor, nesse louvor, adorar ao Senhor, que você possa, neste momento, começar a aclamar, se você quiser, vir nesse altar, você pode sair, do seu assento, você pode vir nesse altar, você pode se ajoelhar, você pode se quebrantar, porque a presença, dEle, vai te envolver, nessa noite, o Espírito Santo, 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 o Espírito Santo,